Você é idiota? Você é idiota? É, então foi lá. Ele vai começar o vídeo de novo, quer ver? Fala galera! Fala aí galerinha! Fala galera! Fala galera! Beleza! Vocês estão no canal do Simpsons Gamer Hoje é um vídeo de GTA tem que você vai gostar Mas eu vou colocar a moeba do meu tumor Eu vou colocar a moeba do meu tumor Deseniatra Mano, que porra é essa? A moeba é um jogo novo? É a moeba do meu jogo Você não teve a moeba quando você era criança não? O funk tem 40 anos de idade Não é nada o funk é uma O funk é 10 anos mais velho aqui Ah, já sei Na minha época eu tinha aquelas mãozinhas Um jogo de energia elástico de borracha É, era do Dama Chips do Pega Tazo Pega Tazo Isso era pra dar na cara de alguém assim Só pra ficar feliz A parada mais da hora do Tazo foi a pistolinha que atirava Tazo O Army voa? E o bagulho da Era uma pistolinha mesmo Era uma pistolinha mesmo Que atirava o Gisquinho do Tazo Não pode ficar 3 partidas sem ir com o Castanhário Que ele já começa a falar de coisa velha Eu sou um lixo É a profissão dele né? É um lixo É a profissão dele ser um lixo Quando acabar o Youtube o Castanhário vai pro Resort Chain fazer aquele programa de Relíquia Caçador de Relíquia É a nostalgia dos próprios vídeos dele É um material infinito Nostalgia Nostalgia Mata, 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 mata Mata, mata, mata Ah, não tinha Lúcio aqui Eu fui seco pra morrer pra um Lúcio ali Caralho, né? Ai, não, não, não Não, não, não Eu mamei O cara tava tentando O cara tava tentando me pegar lá de volta Cadê você? Sai junto Olha em cima, em cima, em cima Onde é que tá Sniper? Não é Sniper não, é Huzzle Ah, tá E onde é que ele tapa lá em cima? Ah, vou pegar ele Ah, olha aí, velho Torbjorni Peguei o Hanzo Vamos dar uma volta, pegar o Torbjorni Já peguei, já peguei Pegou? Pegou a torreta também? Peguei A torre inimiga acabou de explodir Caralho, mano Do Junkrush é muito louco Boa moleque Por que essa Angel tá querendo matar a gente com pistolinha, mano? Tá me tirando Ah, eu morri, velho Caralho, velho E foi tiro pra tudo quanto eu tô lá Tem lugar mais recuado, velho Esqueço que eu sou o suporte nessa porra Ó, eu tô quase com ult, hein Minha briga Ixi, mais uma Meu Deus do céu, eu tô Oh, tô de ult, tô de ult, tô de ult Vocês podem ficar aí como? E vulneráveis Ai, o vagabundo Mano, a Murcia tá vindo pra cima, velho É, eu vi Ah, porra carga, porra carga Ih, meu Deus do céu Que lugar Ele acreditou que ele ia matar o saco Quem tomou aí? Quem tomou? Quem tomou? Quem tomou? Ih, ó lá Ih, já começou Fudeu, fudeu, fudeu Caralho Que filha da puta Reviveu todo mundo Caralho, reviveu todo mundo Puta que pariu Mistério dando tiro ali que nem um idiota Ah, dei um, matei um Que risco, como é que você se matou, cara? Matei o Hanzo dele Ah, amei Quem me matou Hanzo não, eu matei outro, sei lá, que nunca eu matei Apareceu que você tinha se matado aqui Ah, então eu me matei, então acho que eu explodi muito perto O bagulho Achei que tinha sido na May, então fui eu mesmo Ah, mano, eu não tô conseguindo me mexer, velho Com essa temiata Eu sou boa explotiva Olha o Professor que eu manja que sua merda Eu rato segundo ele de morte Eu batei aqui, ó Todo mundo aqui em cima Vem, vem, vem Vem na minha Vem na minha Vem na minha Ah, tem um Bastion ali, ó Bastion ali no negócio Fiz uma vida, mano É um congelado em cima do carro E o carro me levou pra mira do Bastion Fim, ó Quem puxou o Bastion é um herói Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Tinha que ter sido ao contrário. Pega as corusas. 4 barra 3... Ah man, o Ranzo tá meio... Baixo montou, baixo montou. Sai daí, Castanha. Ó, May no carro. Não é do jeito, Castanha, May. Puta, não deu tempo, velho. Nossa, dois ali em cima. Puta, que merda. Ixi, eu não vou, não. Não deu tempo de eu matar ela, mano. Nossa, eu tenho que acertei mesmo. Costas, 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 costas. Caralho, que isso? Como eu fui empurrado? Os caras estão me empurrando de volta, a carga. Ah, mano. Eita. O que foi isso? O Baixo, vamos lá. Ali embaixo. Eita porra. Nossa, atrás. Peguei o Baixo. Quem pegou? Quem pegou também. Eu também. Não vi nada, só vi o Oco. Ele aqui. Só vi o Oco. Bem posicionado. Heróis nunca mortam. Cara, eu não sei jogar com o Machu e nem que se der. A piroquinha, né? Tem, tem que ter a piroquinha. Caralho. O Re-Rest no jogo é muito alto. Tô coitinho. Empurre, 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 empurre. Tô coitinho. Tô coitinho. Empurre, empurre, empurra. Amatrata, empurre, empurre. Nossa. Caralho, eu gostei muito do Reaper, velho. Que bom. Estou insano. Eu gosto da ult dele, mano. A ult dele é a mais gostosa. Vamos, Dreze. Vamos, Dreze. Vamos, Dreze. Vamos lá. Resiste, Castanho. Resiste, Pedro. Resiste, Pedro. Tô brigando, Batista. Tô com a ult, queridos. Fica próximo. Ai, meu Deus do céu. Tá só o martelo aqui na ult, não precisa usar o ult. Ah, o cara tava me olhando. Ah, me reviu. Através da parede. Vem, Pedro. Vem, Pedro. Vem, Pedro. Recua, não. Recua, não. Ih, o Rando tá em cima. O Rando tá em cima. O Rando chegou lá. Vai, Fank. O Rando te pegou também? Peguei ele. Tô coitinho aqui, mano. Ah, me pegou pelas costas, time. Aí, ó. Junkrat em topo aí. Faz um rabiado. As maravilhas da medicina moderna. O Rando não pegou. Ah, tem a Tracer que puxar logo o martelão, mano. Cara, tem dois martelos, mano. Tem dois martelos. Ah, morri pro martelo. Teleportei pra alguém que tava morto ali. Ô, mano. Dois minutos. Bora. Senta. Meu trabalho é sempre interrompido. Martelo tá muito miado ali. Batei. Tô longe pra cacete, mano. Eu tô com a ult do Ripper, mano. Eu tô com a ult do Ripper, mano. Mas tem umas 44 de vida. Eita, eita. Me matou. Engraçado. Peraí, eu acho que conseguiu rever vocês. Será que conseguiu rever vocês? Consegue, consegue, consegue. Aê, mano. Voltaram ou não? Ah, merda. Revei quem? Matei a... Eu morri, mano. Eu matei a curadora dele. Eu morri. Não é possível, mano. É muita gente. Dois martelos. Não tá fora. Ah, eu tava fora do Unjizawa dela. Por que que eu morri? Por que congelei? Ela tava te congelando com a pistola dela, mano. Não, ela tava de costas pra mim, essa vagabunda. Eu puxei ela na hora que eu congelei. Segura, Fank, segura, vamos chegar todo mundo de uma vez. Falta você pegar uma Pharah, não? Falta um minuto, é melhor a gente esperar pra chegar, galera. Segura, gente, segura, gente. Calma, sem entrar. Tô chegando aqui, ó. Amém. Ah, não, mano. Ah, não. Redshot do... Ah, mano. Redshot do filho da puta do Ranzo, velho. Que? Peraí? Eu não acredito nisso. Matei o Ranzo, matei o Ranzo. Vai, 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 vai. Puta, que ódio desse Ranzo, mano. Ele fez jogada Battlefield, mano. Poder da matemática. Puta, ela reviveu o Ranzo. Ela reviveu todo mundo. Vai, Kata, eu vou turnar sua bomba. Vai, vai, vai. Bora, bora, bora. Não, não, não me mata. Pelo amor de Deus. Ah, consegui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 40 segundos, vai. Vai tomar no co esse Ranzo, mano. Na moral. Tocou ult, tocou ult. Mano, outra ult. Vai, vai, vai. Vai, matei a vagabunda. Vai, que eu tô empurrando o geral aqui. Vai que eu tô empurrando o geral aqui. Conseguiu. 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 Vai, Deus. Não para. Tô estourando. Vai, vai, vai. Ai, o martelo não pegou Matei, matei, matei O martelo morreu, o martelo morreu Morreu também Caralho, caralho, mano Nossa, é muito difícil jogar de suporte Meu Deus do céu Apreciem o suporte de vocês, amigos Porque eu vou te falar que profissão merda Ô, louco Tá brincando Não, foi aquela hora, no final, que ela viveu todo mundo Ah, não, foi não Ah, essa não foi boa Eu perguntei que eu coloquei o ali Ela nunca devolveu os 3 E me matei Nossa, matei Como é difícil ser suporte, meu Deus do céu Vai, vamos todo mundo no Drizzy, vai todo mundo no Drizzy Vai todo mundo no Drizzy Uff